Olá, tudo bem? Oração de combate contra a inveja. Presta atenção, não saia do canal, por favor. Eu sei que a inveja existe, você também sabe. Eu não aceito que ela toque a minha vida ou toque a sua vida, mas ela existe. E o mundo está cheio de pessoas invejosas. E normalmente você não faz ideia de quem é o invejoso. São pessoas normalmente muito próximas, que você às vezes não faz ideia. Quantos são os casos que nós já vimos de pessoas do lado? O texto sagrado, as escrituras nos mostram isso, gente. No caso de José, o que aconteceu com José? José foi invejado pelos irmãos. José tinha sonhos. E o que José fazia? José contava os sonhos. E por José contar os sonhos, dividir os sonhos com outras pessoas, com seus irmãos, eles criaram inveja de José. Tramaram um plano para matar José. Um dos irmãos disse, não, não vamos matá-lo, porque senão o sangue dele vai ser cobrado de nós. E eles armaram uma situação, quando eles estavam longe do pai, onde eles mataram o animal, pegaram parte da roupa de José, mancharam com sangue, levaram para o pai, dizendo que o José tinha sido morto por um animal, e que não encontraram o corpo, e na verdade eles pegaram o José e jogaram no buraco, venderam o José, venderam o José para mercadores. Será que não é o que está acontecendo com você? Pessoas com inveja estão tentando tocar o teu negócio, atingir sua família, e aí fica um burburinho. Pessoas fofoqueiras falando de você, da sua casa, da sua família. Isso faz mal? Não faz mal? Isso mexe com você? Eu sei. Isso tira a paciência de qualquer um? Isso ofende? Isso machuca? E é gente ali que você não esperava por isso, mas acontece, gente. Eu vou mostrar aqui no texto que isso acontece. Então, abandone de uma vez tudo isso. Nós vamos pedir agora. Nossa oração é contra a inveja. Meu Deus, me livra da inveja. Me livra dos invejosos. E muito cuidado, não fale mais da sua vida particular. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Não fale da sua vida particular. Não fale do próximo passo. Não comente da sua vida com ninguém. Nunca mais. A partir de hoje, estabeleça um plano de ação onde você não comente da sua vida com ninguém. Cuide de você. Cuide das pessoas que você ama. E vamos seguir uma nova jornada. Não aceite mais que esse tipo de coisa venha mexer com você. É hora de nós realmente reescrevermos toda uma história e você dizer, eu não aceito mais isso. Eu não aceito que isso me atinja. Se segue de boas pessoas, de pessoas que torcem por você, que querem o teu bem. Um invejoso normalmente diz, ah, será? Ah, mas por que comprar isso? Para que ter aquilo? Para que essa viagem? Para que tanta preocupação? Para que trabalhar tanto? Ai, ai, ai. E aí você acaba dando ouvidos a esse tipo de gente. Caim ficou com inveja de Abel. Porque Abel fazia o melhor. E Caim não apresentou o melhor. Os irmãos de Davi ficaram com inveja dele. Ele foi lá e perguntou sobre a guerra. O que vocês estão fazendo aqui? E eles falaram. Estamos aqui na guerra. Você não está vendo? O que você está fazendo aqui? Você não é guerreiro? Então agora, por favor, escreva aqui nos comentários. Livra-me da inveja. Por favor. Escreva aqui nos comentários agora. Nós vamos fazer uma poderosa oração. E você vai pedir, Senhor, livra-me da inveja. Livra-me da inveja. No trabalho, na família, de pessoas que estão próximas. Ou de pessoas que eu nem sei. Que eu nem faço ideia. Vê se tem gente que tem inveja do cabelo da outra. Da unha da outra. Você sabia? Já escreveu? Agora, por favor, vou fazer um pedido para você. Você não paga nada. Inscreva-se no canal. Está vendo a palavrinha aqui? Inscrever-se? Clica ali. Você está inscrito. Aí vai aparecer um sininho. Ativa o sininho. Vai aparecer a palavra todas. Ativa a palavra todas. Todo novo vídeo. Você está inscrito. Você vai participar conosco. Você vai crescer conosco. E coisas extraordinárias vão acontecer para você, para a sua família e para as pessoas que você ama. Combinado? Vamos agora nos unir. Vamos orar. É momento de nós falarmos com Deus. E Ele vai nos fortalecer para vencer as lutas de cada dia. Olha só o que diz a promessa. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Salmo 17, 8 e 9. Esconde-me à sombra das tuas asas. Deus vai te guardar como a menina dos olhos. Vai te esconder nas asas dEle. Dos ímpios que me tratam com violência. Dos inimigos mortais que me cercam. Vamos pedir proteção contra a inveja? Vamos lá. Jesus, nós agora pedimos a ti que nos livre da inveja. Das pessoas malvadas, invejosas, perversas. Das pessoas, meu Deus, que armam laços para ela. Meu pai, tem alguém lá no trabalho dela armando um laço. Deus, não querendo entregar o produto. Não querendo passar, meu Deus, o e-mail dela. As propostas dela. Pessoas que estão embarreirando a negociação que ela tem. De um bem, de um imóvel, de um automóvel, de um contrato. Meu Deus, arranca agora dos caminhos dessa pessoa toda a inveja. Tira dos caminhos dela essa inveja. Tira essa pessoa invejosa do caminho dela. Senhor, livra essa pessoa de pessoas más que ela nem conhece. Mas que fica vendo a rede social dela e desejando que ela trave. Desejando que ela dê errado. Desejando que ela quebre. Desejando que ela seja arruinada. Desejando que ela venha fracassar. Tira essas pessoas do caminho dela, meu pai. Levanta, meu Deus, novas pessoas. Levanta pessoas do bem. Pessoas boas. Pessoas que vão dar a ela, meu pai, melhores condições. Amigos de verdade. Que vão estar ali ao lado dela. Ladeando com ela, dizendo, eu estou contigo. Então, Senhor, renova essa vida. Renove essa pessoa. Abençoa o trabalho dela. A empresa dela. A fábrica dela. A loja dela. O escritório dela. Tudo que ela colocar as mãozinhas dela. Seja abençoado. Livra dessas pessoas que só querem chegar, meu Deus, para aproveitar-se dela. Não deixa essas pessoas chegarem. Não deixa mais essas pessoas voltarem. Não deixa. Ela é capaz. Ela pode. Ela vai conseguir. Ela vai dar a volta por cima. Ela vai reverter esse quadro. Ela vai mudar essa situação. E a tua luz, meu pai, a partir de hoje, vai brilhar sobre ela, sobre a casa dela e sobre a família dela. Eu entrego esta gente. Eu entrego estas pessoas nas tuas mãos. Eu abençoo a vida dela. E que a partir de hoje, meu Deus, ela vença todos os desafios que estão diante dela. Seja agora abençoada. Seja agora abençoado. Seja agora protegido. E a luz de Deus brilhe sobre você todos os dias. Eu entrego sua casa, sua família, seus caminhos nas mãos desse Deus, que é poderoso e te abençoa. Seja guardado, protegido de toda inveja. Amém. Que oração poderosa. Deus está com você. Vou fazer um pedido para você agora. Dê o seu like aqui no vídeo. O seu gostei. Por favor. E compartilhe essa oração. Manda para alguém. Nós vamos ajudar alguém. Você pode ter certeza que alguém vai ser beneficiado com essa oração. Tá bom? O melhor de Deus para vocês. Saúde, paz e prosperidade todos os dias. Contem com a gente.